Música Bem-vindo, bem-vinda, esse é o seu programa Reavivados por Sua Palavra. Todos os dias às sete da manhã, no sábado, que é às cinco e meia da manhã, estamos aqui na TV Novo Tempo com você, mas também estamos no YouTube, no canal Reavivados por Sua Palavra NT. E olha, tem muita gente se inscrevendo ali no canal. Parabéns a você que já chegou a este objetivo, mas se porventura você que está assistindo aí pela televisão e tem dificuldade com este horário, ou recebeu esse programa, pode se inscrever também lá no canal, vai lá. Reavivados por Sua Palavra NT. Se inscreva, dê um clique no sininho para receber aí os programas à meia-noite 1. A nossa equipe coloca lá todos os dias, o Davi coloca lá, o nosso produtor, meia-noite 1, para você ter o programa a qualquer hora. Se você trabalha de madrugada, se você sai mais cedo, se você acorda mais tarde, não importa. Mas ao receber o programa, divulgue, compartilhe, é importante você compartilhar, porque assim a Palavra de Deus estará sendo espalhada, não é? Um capítulo por dia, este é o objetivo do programa Reavivados por Sua Palavra. Também lá no Facebook você pode encontrar a gente, tá bom? No canal lá, na página, digo melhor, da Novo Tempo. Novo Tempo tem lá, tem o nosso programa que aparece todos os dias. Muito bem, estamos aqui no Seviza, agora dentro, numa das dependências aqui do Seviza. Fizemos uma das temporadas fora, num lugar maravilhoso, aqui no Cantinho. Vamos voltar lá outras vezes, mas por enquanto estamos aqui dentro. Agradecendo ao Seviza, que é o Centro de Vida Saudável da Igreja Dementista, aqui na região americana, de Meira, essa região, na cidade de Engenheiro Coelho. Uma agradável cidade, uma região muito bonita aqui do estado de São Paulo. Obrigado, então, a este apoio tão importante no Seviza. Ok, nós estamos no capítulo 12. Então, com o capítulo 12, começa uma nova fase. São três blocos, podemos dizer, a carta geral aos hebreus. O primeiro bloco vai de 1 ao 10. Fala que Jesus é maior que, né? Maior que os profetas, patriarcas, que os anjos, que os sacerdotes, que o sangue dos animais é maior que a aliança, é a nova aliança, maior que o templo. Maravilhoso, Jesus é maior, Ele é poderoso, Ele pode. Essa é a expressão, Ele pode. Pode fazer qualquer coisa, há uma explicação sobre como funcionava o templo. Naquela altura, o pecador matava e molava o sacrifício fora, no pátio, diante do sacerdote. O sacerdote levava este sangue para dentro de um local que se chamava santo. Havia uma repartição e no segundo véu, depois que entrava no primeiro véu, para o santo, no segundo véu, o santíssimo, uma vez por ano, o sumo sacerdote. Havia só um sumo sacerdote. Entrava sozinho, para uma expiação geral, que é o que Cristo fez. Na Bíblia, até profecias que falam sobre isso, muito interessantes. O pastor Arilton é craque nisso, procure lá o programa dele. E você terá, tenho certeza que você vai entender bem esse assunto. Mas aqui estamos passando de relance, só temos 12 minutos para passar cada capítulo aqui da Bíblia. Mas, então, ali faz a ligação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Palavra-chave, então é maior. Depois, uma outra palavra importante do livro é crer. Muitas pessoas creram no capítulo passado, creram, morreram. E viram a nova cidade, construíram a nova cidade que começa aqui na Terra, com a nossa visão do Reino de Deus. Já viveram o Reino de Deus, mas ainda não, porque ele vai ser estabelecido. E agora chegamos no final, capítulos 12 e 13, que são uma parte mais prática, conselhos mais práticos. E você vai ver aqui, vai acompanhar com a gente. Agora o capítulo 12. Vamos lá? Capítulo 12, 1 e 2, já começam dando uma bonita lição. Portanto, também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Verso 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. A gente pode parar aqui, mas a sequência do verso 2 é muito importante. O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, ele vivia no céu, mas ele encarnou, suportou a cruz, diz aqui o texto, não fazendo caso da vergonha, a ignomínia e está assentado à destra do trono de Deus. Quer dizer, ele já morreu, ressuscitou, já está lá. Então, considere isso atentamente, porque ele suportou todas essas coisas pelos nossos pecados. Então, aqui um convite para que a gente não busque a vida de pecados, mas que a gente busque a Cristo que vai nos ajudar a enfrentarmos esta luta tremenda que temos aqui. A luta, ela continua. Não é porque uma pessoa aceitou a Cristo como seu Salvador que está tudo bem. Ela nunca mais vai ter problemas, vai ter emprego, não vai ter doenças. Então, isso é muito importante. Neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, diz Cristo. Eu repito isso porque é muito importante. Eu vou repetir muitas vezes ainda aqui em nosso programa. Aí começa o verso 4, né? Diz assim, ora, na vossa luta contra o pecado, então o assunto é que você vai ter poder sobre o pecado em Cristo Jesus, mas na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Então, muita gente diz assim, opa, aqui está o segredo. Eu vou lutar contra o pecado, vou lutar contra o pecado, vou lutar contra o pecado, vou lutar, vou vencer, vou fazer listas de pecados. Eu fiz, quando era jovem, não entendia bem esse assunto, fazia uma lista de pecados. Ia lá, bom, isso aqui já venci, isso aqui já venci, já venci. E alguém disse lá que devia queimar os pecados, entregar a Deus, eu queimava os pecados, eu fazia outra lista e queimava os pecados. Até que um dia minha mãe chamou-me e disse assim, filho, você está com algum problema? Está usando drogas, né? Você sai com uma caixa de fósforo, um pouquinho de papel, vai lá para o canto do nosso quintal, e o que você faz? Não, 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 eu estou fazendo uma fogueira. Eu menti de novo, né? Mais um pecado para a minha lista. Aí eu vi que a coisa estava ficando feia, então eu comecei a pensar assim, bom, se Deus lançou meus pecados no fundo do mar, então eu vou escrever meus pecados, picotar e jogar no vaso sanitário, vai lá para o fundo do mar, acabou. E um dia entupiu o vaso sanitário. E minha mãe pediu para que alguém tirasse a mão de papel, o meu medo, descobrisse meu pecado ali. Mas não é isso. Vivendo nessa correria, né? Vencer pecado, correr, esse eu já deixei, aqui não. Aqui ele diz assim, não é assim, não é essa luta, você não derruma o sangue sobre o pecado? Não é isso, não é esse sentido. Por quê? Porque a luta não é vencer o pecado, a luta é estar ligado à videira. Essa é a minha luta. Então, ele vai dizendo aqui sobre disciplina, tem uma porção de textos sobre disciplina, né? Porque o Senhor corrige a quem ama. O verso 7 diz assim, é para a disciplina que perseverais. O verso 8 diz assim, mas se estáis sem correção, de que todos se têm tomado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Então, assim, bom, correção seria a consequência do pecado, não é? A disciplina que Deus dá é a consequência do pecado. Ele não é assim, pecou, ele derrama lá sobre você, ou manda sobre você um raio, não é? Ou você é atropelado, não, Deus não faz isso. A disciplina é para quem ama, ou quem aplica a disciplina e ama, é fundamental isso. Quem ama, aplica a disciplina, e Deus faz isso. Qual é a disciplina? Consequência. Consequência dos meus atos. Mas vamos lá para o 14, aqui vai falando sobre disciplina, tal, todo esse trecho aqui, até o 3 sobre disciplina. Mas ele diz assim, seguir a paz em todos e a santificação sem a qual ninguém verá Deus, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Aí diz assim, como Exaú, olha Exaú, Exaú queria o quê? Queria a primogentura, ele não, 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 aliás, ele tinha a primogentura, né? E teve aquela confusão lá com Jacó, mas na realidade ele enganou, mas não teve a primogentura. Era do seu irmão, mas ele passou à frente, né? Assim, e depois a mãe sabia disso, queria passar para Jacó, aquela confusão, e Exaú perdeu. E aí faz uma comparação entre Sinai e Sião. E é uma comparação interessante. No Sinai, Moisés tremia tudo, fogo descia do céu. Mas vocês não estão no Sinai, vocês estão em Sião, verso 22, diz assim, Mas tende chegado ao Monte Sião e a cidade de Deus vivo, do Deus vivo, a Jerusalém Celestial, e as incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, a igreja primogentura e tal. Verso 24 diz assim, e a Jesus, o mediador da nova aliança. Então tudo é novo, tudo é maior, mas agora você não está debaixo do Sinai, você está debaixo de Sião, você está debaixo de Cristo. Então como vencer pecados? Em Cristo. Eu tenho que deixar esta visão, que era dos judeus, e era equivocada, de olhar para a lei como, pronto, aqui eu estou salvo. A lei é meu salvador? Não, a lei é só um espelho. É um espelho que mostra, confirma, você não está limpo. Você precisa do Salvador. E aqui esse texto vem discorrendo. O verso 28 diz assim, Por isso, recebendo nós um reino inabalável, o reino de Cristo, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de todo modo agradável, ou de modo agradável com reverência, santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Quer dizer, é Ele, que é o fogo consumidor lá do Sinai, né? Ele é fogo consumidor, mas só que agora nós estamos em Sião. Ele vai resolver o problema do pecado, vai acabar com o pecado, vai exterminar o pecado, mas nós fomos salvos pela graça, dizem aqui, pela graça de Cristo. Então não fiquem lá atrás, venham para frente. Agora é a nova aliança. A antiga aliança era matar cordeiros, era fazer oborações, etc. Isso acabou. Agora é a nova aliança. Agora é Cristo. Ir a Cristo. Ser salvo pela sua graça. Então tem gente que sofre na vida espiritual. Sempre está triste, sempre está mal. E talvez essa pessoa não seja a melhor testemunha para dizer quem é Jesus. Eu digo quem é Jesus com a minha alegria. Eu coloquei o meu fardo sobre Jesus. É isso que você está dizendo. Coloque o seu fardo. Coloque o seu fardo sobre Cristo. Você não lutou a luta certa. Você está lutando para vencer pecados? Você não derramou sangue? Não é para pecados, mas é para estar na graça. Para sair do Sinai. Não foram só os dez mandamentos que foram apresentados no Sinai. Outros mandamentos todos que tinham que ver com essa questão de cordeiros morrerem, substituindo o pecador. Então vamos deixar essa questão de cordeiros do Sinai e vamos para Sião. Lá está o nosso Salvador. Quero orar com você. Pai, tira as cargas da nossa vida. Nós queremos que elas sejam depositadas aos pés da cruz de Cristo. Ele nos dá a graça. Ele vive a experiência de Sião e nos liberta. nos liberta da matança dos cordeiros ou da salvação pelas obras. Que nos liberta dessa visão errônea que acabaram tendo, de todo esse plano da salvação. Então queremos ir a Jesus, que é aquele que pode nos salvar. E termos todo o nosso coração, nossas angústias sobre Ele, em nome de Jesus, em nome dEle. Amém. Muito obrigado. Espero você no nosso próximo encontro aqui. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Legenda Adriana Zanotto